Amanhã teremos eleições e elas podem ser decididas pelo menos para presidente no primeiro turno. Eu estou aqui dizendo que eu vou votar em Lula porque nós não aguentamos mais um mandato com Bolsonaro e eu quero que minha filha, Júlia, e as filhas de todos e filhos de todos vocês tenham um futuro. Que o Brasil tenha a possibilidade de ter educação pública e gratuita, que a universidade pública não seja destruída, que tenham também, que possamos voltar a ir ao mercado e termos previsibilidade nos preços, que o Brasil possa voltar a ter alguma respeitabilidade internacional, não somente nos círculos da extrema direita, mas entre os países democráticos. O atual presidente quer ser reeleito e ele tem o desejo de se perpetuar no poder mesmo, eu não sou contra a reeleição. Mas acho que é muito complicado arriscar entregar mais um mandato a alguém que não tem e não demonstrou nenhum respeito pelas instituições democráticas. E, gente, se você não está preocupado com a democracia, preocupe-se com a comida no prato, em ter previsibilidade nos preços, em poder ir fazer as suas compras e saber que vai ter como pagar e que terá uma economia mais ou menos estável para poder planejar o seu futuro. E que, se você também não está preocupado só com isso, preocupe-se com os mais pobres, aqueles que passam fome, que são cada vez o maior número. Ou se preocupe, por exemplo, que esse governo permitiu que discursos contra a vacina tivessem voz dentro das políticas públicas. Eu estou com Covid, eu fui vacinada. Eu estou mal pra caramba, estou tendo crise de tosse, mas eu fui vacinada. Em 2020, pessoas poderiam ter sido salvas. Em 2021, pessoas poderiam ter sido salvas, mas o governo fez todo o possível para que a vacina não chegasse. Foi uma escolha. Uma escolha que matou, segundo as estimativas dos cientistas, talvez umas 400 mil pessoas. Talvez você conheça alguém que perdeu um familiar, um amigo, conheça um órfão, talvez tenha sido você. Se você pode evitar, com seu voto, ajudar a evitar que esta pessoa permaneça e não permanecendo que ela possa enfrentar a responsabilidade pelos seus atos, vote certo amanhã. Ajude a terminar isso o mais rápido possível. Nem tudo será flores, mas a gente pode e deve se posicionar. Tchau.